Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Mas estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora E não pede perdão Porque homem não Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou num peco sem saída Mas estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora